Todo ano, uma premiação chama a atenção pela maneira jocosa com que trata o cinema. É o famoso Framboesa de Ouro, uma espécie de anti-Oscar. Esse ano, Mulher Maravilha 1984 foi indicado como o pior filme na categoria Pior Sequência, que também tem a indicação da Christian Wing, que é a vilã do filme na categoria de Pior Atriz Coadjuvante. Mas a pergunta que eu deixo é, é pra isso tudo mesmo, essas indicações, é o pior filme mesmo de 2020? Antes, se inscreve aí no canal, dá um joinha pra ajudar na divulgação natural do YouTube e conheça aí o meu clube de membros que custa apenas R$ 2,99 por mês, espero que você já esteja sabendo. Vamos lá, junto com Mulher Maravilha 1984 estão os filmes Do Leram, protagonizado pelo Robert Downey Jr., A Ilha da Fantasia e o terrível, terrível, absurdo Halloween de Hulby, do Adam Sandler. É fato que a continuação de Mulher Maravilha 1 não chega nem aos pés de quando a gente aprendeu a amar a Gal Gadot no papel dessa importante personagem. Porém, é fato também que no quesito Ruindade, Mulher Maravilha 1984, ele também não beija os pés dos seus concorrentes nessa categoria do Framboesa de Ouro. O que acontece aqui, na verdade, é que o prêmio sempre busca promover-se ao trazer para a lista de indicados filmes famosos, filmes de renome, algo que vai gerar uma repercussão gratuita e que vai garantir a constante piada que é o Framboesa de Ouro. Não vejo como demérito ser indicado a esse prêmio. Pelo contrário, grandes atores e atrizes já ganharam o Framboesa de Ouro e alguns foram até buscar o prêmio, coisa que, ao entrar na piada, consegue muito carisma ao indicado e meio que um fim de uma perseguição do Framboesa de Ouro a esses nomes. Sandra Bullock foi um exemplo disso. Nomes como Sylvester Stallone, por exemplo, que evitam entrar na brincadeira, acabam caindo mais ainda na piada fácil e é indicado sempre que há uma nova oportunidade, sendo ele um dos recordistas de vitórias e também um dos recordistas de indicações. A DC costuma aparecer lá no Framboesa de Ouro, como eu disse mais uma vez, ora de maneira jocosa, ora porque realmente merece porque Esquadrão Suicida realmente merecia, mas enfim. A Mulher Maravilha 1974 não merece ganhar o prêmio dessa categoria, tampouco está indicado, mas a brincadeira é válida quando é sim um filme que chama atenção pela relação que se havia entre expectativa e o que foi o resultado. E não se espantem se o filme ganhar, porque como eu disse, o Framboesa de Ouro faz o que faz pela piada, sempre pela leveza da piada. Agora, a Kristen Wiig ganhar como pior atriz coadjuvante? Aí eu concordo. Apesar de adorar a atriz, aqui ela não mandou bem de jeito nenhum, mas foi de jeito nenhum, a caricatura saiu pela culatra, digamos assim, e como boa comediante que é, tomara que ela embarque na proposta do circo e se divirta com isso. Outra coisa a chamar atenção nas indicações desse ano do Framboesa de Ouro, caso seja indicada ao Oscar, na verdade, na altura desse vídeo já foi indicada ao Oscar, pelo trabalho dela em Era Uma Vez Um Sonho, a atriz Glenn Close vai aparecer no prêmio tanto dos melhores quanto no prêmio dos piores. Entende por aí a piada? O caso do filme ao qual ela concorre, que Era Uma Vez Um Sonho, é porque o filme foi completamente destruído pela crítica, principalmente americana, seja pela maneira, mais uma vez, jocosa com que trata alguns arquétipos americanos, ou melhor, alguns estereótipos dos americanos, seja por, de novo, não entregar o que se esperava dele. Afim de deixar mais claro ainda o tom do humor, o ex-governador de Nova York, o apoiador e companheiro do finado governo Trump, o Rudy Giuliani, ele também foi indicado a pior ator coadjuvante, que não faz sentido algum porque a sua participação no Borat, o segundo filme do Borat, foi literalmente a contragosto. Ele foi alvo, na verdade, ele foi um belíssimo alvo de uma pegadinha da atriz Maria Bacalova, que está indicada ao Oscar como atriz coadjuvante. Ela o arrastou para a história do filme, o que rendeu uma excelente denúncia porque o cara estava envolvido em várias questões de assédio e também uma grande chance de ganhar um prêmio de pior ator de um filme que nem sequer ele foi ator. De novo, eu gosto da piada e, de novo, é tudo pela mídia grátis, é tudo pela divulgação fácil e é tudo pelo humor. Ou você acha que dá para levar a sério, por exemplo, a categoria pior combinação em tela, tendo a indicação de nomes como Robert Downey Jr. e o seu sotaque nada convincente, ou a própria Maria Bacalova e o Rudy Giuliani, ou então a bizarra indicação de Harrison Ford e um cachorro de CGI. Simplesmente não dá, que os indicados também não levem então a sério as suas indicações. E você, acha que Mulher Maravilha mereceu ser alvo dessa piada? Comenta aqui embaixo, se inscreve no canal, dá um like para ajudar na divulgação e chega junto do meu clube de membros que custa apenas R$ 2,99 por mês. Ah, também tem meu canal secundário com os cortes das lives, então dá uma olhadinha por lá. A gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço em todos e tchau. 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 Tchau.